Vamos continuar agora falando do tempo com a previsão. Na capital os ventos também chegaram, passaram dos 50 km por hora e isso causou alguns transtornos. Mas nos próximos dias, só para te deixar mais tranquilo, a situação melhora, tá? Na terça-feira, na quarta e na quinta, chance pequena de chuva e temperaturas variando de 8 a 27 graus. Amanhã varia de 11 a 21. No interior do estado, não há chuva prevista nesta terça-feira. Em Foz, Cascavel, Francisco Beltrão, que sofreu bastante com o temporal do fim de semana, Maringá e Londrina. O sol aparece entre nuvens amanhã e o termômetro não passa, olha só, dos 25 graus.